Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou ensinar aqui para vocês como anexar um vídeo ou uma foto pelo Google Clerson. Vamos lá? A primeira coisa que você tem que fazer, você precisa ver se você está na sua conta. Se você está na sua conta, ok. Vamos aqui nesses 9 quadradinhos escrito Google Apps e selecionar Google Sala de Aula. Depois você vem aqui e seleciona a sua turma. Aqui tem um monte de atividades que as professoras mandaram. Mas para se organizar um pouco, vamos aqui em atividades. E aqui tem todos os tópicos. Tem todos os envios da coordenação, de arte, dos programas letivos, de filosofia, inglês e entre outros. Agora eu vou mandar uma atividade de artes. Eu vou aqui no tópico de artes e vou na atividade que eu quero, que é essa primeira aqui. Eu vou aqui no adicionar ou criar. E uma coisa, se você estiver no celular, você clica em arquivo e você vai lá, seleciona a foto ou o vídeo que você quer mandar para a professora. Se você está no computador, você precisa salvar no Google Drive. E você vem aqui no Google Drive. E seleciona a atividade. Clica na atividade e clica em adicionar. Pronto, aí a sua atividade está aqui. Para você entregar, você clica, obviamente, em entregar. Entregar novamente. E pronto, a sua atividade já foi mandada para o professor. Você salvar no Drive é muito simples. Você vai na imagem que você quer e você clica em compartilhar. Salvar no Drive. Coloca o nome que você quer. E pronto. Clique em salvar. Agora, se você quer postar direto no Classroom, você vem aqui. Google Sala de Aula. Na sua turma. Atividades. E a atividade que você quer. Aqui tem todos os tópicos, como eu já falei. E você vem aqui. Adicionar anexo. Google Drive. Ou arquivo. Se adiciona onde você salvou a sua foto. Eu aqui não sei onde está a minha foto. Mas tudo bem. E pronto. Você já salvou. E depois você vem aqui e entregar.